Vamos lá, deixa eu aumentar aqui só pra nós, dar uma escutada Boa, tá de boa Mano, eu estourei o pote do cara Meu Deus, essa granada, meu Deus Caralho, tá mostrando o pai no modo pro play, é isso mesmo? Ai, não mostra não Mano, olha essa botequinha Mano, olha isso, viado, olha o tanto de tiro que eu vi da mulher Olha a vida dela, tropa, 200 de vida, viado, isso aqui não existe, tropa Não existe, por isso que eu indóido, viado Vocês acham que, mano, eu indóido mesmo Mano, mano, o Max Caralho, mano, o Max Tá louco, essa porra Que isso Tá louco, velho, tá louco, deve ser Viado, eu só faço isso em 4V, 4V, 4V Tá escrito errado, cria, tá campeonato Caralho, moleque Meu Deus do céu, tropa Porra, aí foi F, hein, mano Aí foi F Escreveu um bagulho errado, viado Campeonato, pronto Ajeitei aqui, tropa Pronto, viado Eu não sei que graça que o Mano Max vê Fica balançando essa Essa pingola murcha dele Só aqui eu faço isso, só aqui eu faço isso 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 Ai, não é possível não, viado Cada boneco que ele mata, ele começa, tropa Dá uma pimbada ali, cara Caralho, o time é muito bom, viado Mano, olha como ele tá fazendo live, tropa Igual um psicopata, moleque Ele acha que ele tá dentro do Free Fire, tropa Lançou uma bandana Uma camisa de time Uma corrente E um chapéu, tropa Mano, onde que esse cara acha que tá, viado? Você tá saindo e não é o tanto Fela da puta Fela atrás do gelo Pareceram um fela da puta Tá parecendo que é um rato Indo pegar o queijo e a ratoeira Vem, bufo Vem na motinha, vem na motinha Eu não sei Eu acho que tem um vivo ainda É Sorte Aqui, ó Caralho Aí, esses menores de zero delay, viado É muito desgraçado, mano Ó, ele vai criar o bagulho Ele vai botar a mesma Vai mostrar o ID E vai entrar o mesmo, moleque Certeza, tropa Ó Zero delay Zero delay Novidades insano Não, que novidade insana, August Não vem divulgar Essas plataformas roubadas Suem, não, filho É, o Augusto é pilantra, tropa Teve um 4v4 apostado Entre o time do Bak E o time do Ghost Simplesmente A única coisa que o Ghost Não conseguiu fazer É chover, molecada Se liga É o que ele fez com o time do Bak E, ó, mano, pipa, viado Caralho Ele é muito treino, tá, viado Ô, mano, ele é muito treino, viado Não dá, viado As costas não batem, hein Meu Deus, meu Deus Eu tenho mais, mais, mais Meu Deus Meu Deus Peguei, morre Piado Que trabalho Vai, que gosto E vamos ver quem é o maior do cenário Que pariu Que pariu Que pariu Que bocada do caralho Ah, morri quase de novo Olhe Oba, chutando Minha dá um ufo Luba a puta aí Ai, mano Olha isso Vai tirar o meu parecido Vai, todo, mano E ele de novo Meu Deus De novo De novo De novo De novo De novo De novo Ai, caralho Não é possível E aí, Maloy Tá suave? É o gosto, é o gosto Não dá pra ganhar no gosto Perdeu Travou Perdeu já Vai tomando teu Mano, mano Aleluia Que ganha no gato X1 ganha Todo mundo foi Perdeu Sai pegando igual um leão Igual um leão Raau Raau Confiança, mano Mano, dá confiança Mano, mano Confiança, mano Pula botando Pula botando Pega esse bosta Pega esse bosta Pega esse bosta Pega esse bosta Taka move Taka move Taka move Matei Taka move Taka move Taka move Eu tô vendo isso Eu tô vendo isso Marquei o em cima Marquei o em cima Viado Tomei mil do gosto Meu Deus O que é isso É satanagem Não é possível Bicho justo, bicho justo Olha Olha a mira da lenda O gosto não sabe nem Viado O meu escote O escote O gosto não sabe nem O que que tava fazendo O tropa Batou a cabeça Só dava ele Matando, moleque Olha isso Olha, rapaziada Quase 9 mil pessoas Na live Deixa o likezão, mano Vambora Ai Toma Mano, que porra é essa? O cara tá se divertindo Mano, o Max pra NFA Olha lá, viagem Tá inspirando Não é essa, viagem Tá na onda do duplo Você pode fazer o que você quiser Mas se eu não me engano Ai, troca Aí Parando pra pensar aqui, mano Uma salva de palmas aí Pro Fluxo Que foi campeão ontem Da NFA Entendeu, troca? Três vezes seguida Isso aí é pra pouco Vocês entram lá no perfil Da NFA Só tem fluxo lá Campeão, campeão, campeão Tem quatro NFA no ano Nós já ganhamos três Ganhar a quarta Vai ser foda, né, troca? Tem que deixar os amiguinhos Brincar também um pouquinho Mas é isso, mano Então Salva de palmas aí no chat Seus miseráveis Manda palmas Manda coração roxo aí, viado Não foi campeão, troca Foi só Vá Pari, 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 pari Foi mal, troca Não folguei É, molecada Quem lembra dessa polêmica O Jagarena acabou falando Que ia dar 10 mil diamantes Pra cada jogador O Serol contou em um podcast Como ele acabou perdendo Meio milhão de seguidores Em somente um dia Perdi cerca de meio milhão De seguidores em um dia Por causa de diamante no Free Fire A senhora lançaram uma campanha Dentro do jogo Que a campanha era a seguinte Vai lançar uma campanha E a Garena É a dona do jogo É a produtora Isso aí deu treta Até entre o Serol e o GB Tá ligado, rapaziada? Porque o GB, tipo Ficou puto Porque a Garena lançou Essa campanha dos 10k de Dima E o Serol Tipo, tava rebatendo a parada, né, mano Falando, pô, tropa Também não é assim Pá, não sei o que Aí já era, filho Vai dar 10 mil diamantes 10 mil diamantes deve custar Sei lá, vou chutar aqui 2 mil reais Alguns influenciadores Usaram disso de má fé Pra poder postar vídeo E falar Garena vai dar 10 mil diamantes Pra todo mundo E não sei o que E blá, blá, blá E curou o inferno Pô, como é que vai dar 10 mil diamantes Pra cada jogador Que joga o jogo do universo Acabou o jogo O cara que ganha 10 mil diamantes Ele nunca mais gasta um real no jogo Eu falei Rapaziada, vocês não vão ganhar A porra do diamante, cara Dá 2 mil diamantes Pra cada um e tal Não sei o que E aí o pessoal começou Nós que te colocamos aí E você tinha que brigar Pra defender a gente Você tinha que apoiar E não tinha que falar isso Você tinha que brigar Com a galera Pra eles darem o diamante mesmo E falar Rapaziada, não tem Não tem diamante Aí na clipada Botando eu falando isso E um monte de gente me xingando Eles tiraram a parte Que eu falei Tá vendo esses caras aqui E bota só eu falando Vocês tem que se fulgando Vocês tem que trabalhar E não sei o que E tal, não sei o que Vira todo o maior hate Da história Por causa da porra do 10 mil diamantes Que até hoje não deu Que isso, viado Do nada o cabelinho Mandou essa, viado Meu Deus Caralho Ixi Ô boca Caralho Meet and greet Ai, mano Valeu, Bianquinha Valeu, Lorena Um beijo, meus amores Amo vocês Que isso Você tava do lado, Julinho Escutando isso aqui Não é possível, viado Viado Meet and greet Hã? Mãe Abrir a porta? É Tem câmera aí? Não E agora? Eu não vou ficar lá embaixo Soltinho Vê essa faca aqui Que eu não vou esfaquear alguém Calma aí, troca Tem gente tentando invadir minha casa Algum pedaço Se eu descer uma boneca Se eu descer uma boneca Se eu descer uma boneca Tá de hack é foda Finaliza, finaliza Ó lá Aí, ele viu que dava certo E vai lá também Fazer a mesma apaiassada, né, mano Gosta, gosta, gosta Tiraram o bug no obras Graças a Deus, né, Ítalo Valeu, rapaziada 10k vão na live já Vambora, hein, família Acima Daqui a pouco tem campeonato, tropa Eu sou imborável, velho Eu sou imborável Eu não morro Botequinho da mamãe Perceba Caralho, tio nove Tá caminhando, hein, troca Que treque? Que treque? Piado, calma aí, mano Ó, são 8 minutos E 46 O vídeo tem 11 minutos e 4 E o título do vídeo é Nobru tiltando pro players Tropa, eu não apareci até agora no vídeo, viado Que clickbait miserável é esse aqui, viado Eu entrei no vídeo pra ver eu tiltando pro players, irmão E eu não vi eu até agora Não apareceu uma clipada minha Só apareceu só o bagulho Nobru, quando você vai fazer a redução na nariz? Tá muito grande Ô, Felipe Calma aí, irmão Calma aí, viado Ai Esse é o Mendes Vai tomar ali um bandeirão Toma Tomou um bandeirão e sai correndo Bandei um bandeirão e sai correndo E fuzilou o Luke E fuzilou o Luke Essa é a nova contratação do Flux Esse cozinho, passa a senha pra nós Ah, se é desse cozinho, é o que o cara fala Olha só o papo desses caras Olha só o papo desses caras No box você não aguenta não, rapaz No box você não aguenta não, viu Ah, suave Ah, o box você perdeu no free party hoje Mas no box Pode vir Ah, eu ia te pegar só Tum, tum, tum Vai fora Olha esse cara, mano Terror dos pro players, mano Graças a Deus, né 11 minutos de vídeo Chegou eu agora, tropa 9h50, viado Vai ter um minuto Passando o highlight meu, mano Porra Bolado com o Augusto, hein, mano Vou dar dislike nessa porra aqui, mano O Nobruzeira tá com uma mira bem da suspeita Terror Fala da minha mira aí, fala Fala que eu gosto, fico me achando Terror dos pro players, mano Com certeza o Nobruzeira tá com uma mira bem da suspeita E Nobruzeira O homem ficou maluco Tá com a mira doida E colocou os pro players, mano No bolso Deitei um, deitei um, deitei um, tropa Mano, tinha um, não bota Não, não, não Deitei, tropa Deitei, deitei, deitei Ah, caralho Cagou o Nobruvia Botou o highlight Que isso, mano É o meu kit, filho Tô, era louco, foi legal Tá Deitei um, tropa Mano, senão, mano, senão, mano Deitei dois Caralho, senão, bruta de hack, juro, viado Meu, viu, esse tava em um emulador de pouco sense, viado Hum, em um emulador de hack, esse aqui, ô É o emulador Em um emulador, viado Os caras me passaram, bagulho, simbolizão da Logitech, viado Falei, que isso, irmão Mano, deitei um, deitei um, deitei um aqui na frente, tropa Vem, vem na moco, vem na moco, vem na moco Opa Opa Tem um cara aqui no meu caio Deitei Um tiro no bruto Tiago, um tiro, um tiro no bruto Ai, bota a batida, mano, Max 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 Oh, isso aqui não tá puro, não Boa, mano, Max Se isso aqui tiver puro, eu sou uma geladeira mesmo Ai, o Elche é bom Tá puro, Elton Eu pego, eu bato na cara de vocês, rapaz Esses pro play cansado aí, troca Pra botar mano, Max Bota esses pro play de 4x4 aí Que foi jogar a CPI na arena Cês viu? Mandela no time dos caras Batendo na cara de Mandela Que foi campeão Cai todo mundo, troca Que é o Nobras, filho Ó Aí, rapaziada Esse foi o vídeo, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão E se inscreve no canal Se não for inscrito E tamo junto Até o próximo vídeo Ó Tchau, tchau O que é isso?